O altar do Jefferson, ele tem que ter responsabilidade com o seu altar. Eu não tenho como lidar do altar do pastor Luiz, porque ele tem o seu altar individual. Deus acendeu, e Deus foi tão claro no Moisés, que Deus disse, olha Moisés, eu quero um tabernáculo lá no meio de vós. E no original, era Deus intrinsecamente no meio do povo. Mas o altar deveria estar em ordem, sacrifício deveria estar em ordem. Deus não derrama o fogo, Deus não aceita fogo estranho, porque o fogo de Deus desce sobre o altar que está organizado. Primeira coisa que nós observamos nesse texto, e eu marquei algumas lições desse texto, e a primeira lição é, quem manda fogo não é Moisés, quem manda fogo é o Senhor. Diga para o irmão, foi Deus que mandou fogo? Levítico 9, 24, diz, porque o Senhor saiu, porque o fogo saiu diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e o que vendo todo o povo, jupilaram. E fizeram o quê? A Bíblia diz que eles caíam sobre suas faces. Quando eles caíam sobre suas faces.